Música 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 Mas é no morro do palco da bandeira Jumazinha e Isabel dentro da rede Que o Zé do caroço batalha Que o Zé do caroço trabalha Que mais é o preço da feira E na hora que a televisão brasileira Distrai minha gente Posso rolar com o Zé É que o Zé põe a boca no mundo Faz um discurso profundo Ele quer me arrupeia Está nascendo um novo líder No morro do palco da bandeira Está nascendo um novo líder No morro do palco da bandeira No morro do palco da bandeira No morro do palco da bandeira E aí A diva Nessie Brandão